Música Esta noite o Nacional enfrenta o Bahia pela primeira fase da Copa do Brasil no estádio da Colina. O Leão da Vila quer garantir o jogo de volta em Salvador e fez hoje um treino recreativo. Mesmo no dia do jogo, o Nacional mandou os atletas a campo. Foi apenas um recreativo para soltar a musculatura e descontrair a equipe. O time já está definido para a partida de logo mais. Nós estamos preparados e eu acho que nós vamos fazer um bom jogo. Contamos lá com os nossos torcedores nos apoiando, a cidade de Manaus em si, para que a gente realize aí uma boa partida e provoque o segundo jogo lá em Salvador. Eliminado da Copa Verde e líder isolado do Amazonense, esse é o Leão da Vila. Na terceira competição deste semestre, a equipe quer ir longe na Copa do Brasil, mas para isso precisa segurar o tricolor da boa terra. A conta para o Nacional é simples. Se o clube não tomar nenhum gol no jogo de hoje, garante o jogo da volta no dia 16 de abril em Salvador. Mas se perder por dois ou mais gols de diferença, o jogo da volta está descartado. Agora é uma competição diferente, a Copa do Brasil. É um jogo de nível de Série A da competição nacional, então a gente espera poder fazer uma grande partida diante do nosso torcedor. E nós que somos atacantes, somos incumbidos de fazer os gols, então a gente espera hoje estar podendo um grande dia e poder fazer os gols que nos dão ao Nacional a vitória, que nos dão ao segundo jogo a vantagem. Tem jogo de volta em 16 de abril, essa é a expectativa do time? Comigo sempre teve, não vai ser essa a primeira vez que a gente vai ficar fora dessa segunda partida. E se depender do palpite do torcedor mirim, o Nácia pode contar com a vitória sobre o Bahia. É possível que ele vença. Com o placar. Eu acho que pode ser de dois a um, é provável. É provável. E agora vamos ao vivo ao Estádio da Colina, onde está o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Já tem torcida por aí? Eu estou vendo umas pessoas andando ali atrás de você. Alguns já chegaram, né? Pois é, Marcela, boa noite para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Muito obrigado pela audiência. Bacana da gente ver essa nova geração aí, o torcedor mirim na expectativa para mais um jogo do Nacional. Desta vez, Vale Copa do Brasil. É jogo importante que o Nácia deve fazer daqui a pouco às 8h50 aqui na colina. Por enquanto, a torcida ainda está se preparando para chegar. Aliás, é importante a gente falar que o trânsito aqui no entorno da colina, na zona oeste da capital, está bastante complicado. Nossa equipe mesmo enfrentou dificuldades para chegar até aqui. Por isso, a gente acredita que o torcedor deve esperar um pouco mais para chegar até a colina e fazer aquela grande festa já tradicional da torcida do Nacional. Aliás, essa é uma das torcidas mais fiéis aqui do Estado do Amazonas, a torcida do Nacional, que faz questão de estar aqui com suas bandeiras azuis, sempre levantando o time, colocando o time para cima, acreditando. Aliás, o retrospecto do Nacional é bom. E isso nos anima a todos. Afinal de contas, vem com uma campanha muito boa no campeonato amazonense de futebol. Depois que Lana assumiu o time, vem mantendo uma campanha invicta dentro do amazonense, abrindo aí pelo menos cinco pontos de diferença em relação ao segundo colocado. e isso traz um incentivo a mais para o time daqui a pouco contra o Bahia. Todos estamos acreditando que o Nacional deve fazer um jogo de estreia na Copa do Brasil muito bom, um jogo de motivação, enfrentando o seu maior desafio, que é a parte física. Essa sim é a parte mais desafiadora que o time tem. Enfrentar o aspecto físico do jogo, mas para isso, pelo menos, os deuses amazonenses estão ajudando, Marcela. Porque o clima aqui na Colina é bastante agradável, não está aquele calor bastante abafado comum aqui dessa área da zona oeste da capital. E o Rio Negro parece que também está ajudando. Nessa época, você sabe, só para aquele vento gostoso do Rio Negro, e isso deve ajudar daqui a pouco os jogadores a enfrentarem aquele calor de Manaus, essa parte física difícil, e fazer um jogo que todos estão esperando que termine com uma grande vitória. Vamos torcer daqui e você torce aí do outro lado. Com certeza. Mara Augusto ao vivo da Colina, na zona oeste da capital, daqui a pouco tem Nacional. Bom, mas hoje é o dia mundial de conscientização sobre o autismo. O transtorno ainda desafia a ciência. Muitas famílias encaram com entusiasmo as dificuldades de lidar com a qualidade de vida para os seus autistas. Raul, olha para mim. Raul. Raul ainda tem dificuldades de manter contato visual. Ele tem quatro anos e aos dois foi diagnosticado com autismo. O diagnóstico precoce contribuiu para que em pouco tempo, Raul tivesse avanços no tratamento. Ele correspondeu primeiramente com o olhar. E ao longo desses dois anos, hoje ele já fala, já me chama, que para quem é mãe de autista sabe, a importância do chamar a mamãe quando ele precisar. O autismo desafia a ciência. Por isso, os números são imprecisos. Aqui no Amazonas, a estimativa, segundo o Instituto do Autista, é que pelo menos 20 mil pessoas têm a doença. As causas ainda são desconhecidas, mas estudos apontam que a genética e a fisiologia podem ser os principais fatores. Eu acho que sempre essa criança já tem uma predisposição, uma predisposição familiar, uma predisposição genética para desencadear o autismo. A doença aparece logo nos dois primeiros anos de vida. Embora não tenha cura, a demora para identificar o transtorno pode agravar as deficiências. Mas nem todos têm a sorte de Raul. A mãe de Átila só descobriu que ele tinha autismo aos seis anos. Hoje, aos nove anos, ele ainda não fala. A do Átila, a da Bela. Eu fiquei por volta de quatro anos, quase cinco anos, para conseguir esse laudo. Porque é complicado, é difícil. A gente vai no médico, vai em outro, e aí fala, não, é normal. É porque tem criança que custa, demora para falar ou se desenvolver, né? Mas eu via que tinha algo errado com ele. Sem dinheiro para comprar a medicação, Francine depende da rede pública de saúde. Mas o medicamento na miligrama certa quase sempre está em falta. Como ele já tem nove anos, perto de fazer dez, muda, aumenta a dosagem, e aí a gente chega na farmácia com a receita de dois miligramas, aí não querem dar comprimido de um miligrama, né? Aumentar a dose, a quantidade de medicação de um miligrama, né? Para dar a quantidade certa, mas não querem fazer. O autismo tem variações e pode se apresentar de maneiras diferentes. Mas alguns sintomas são comuns. Dificuldade de manter contato visual e decifrar emoções, agir como se não escutasse, hiperatividade e não interagir com outras pessoas. Esta ONG atende 37 crianças, mas para iniciar o tratamento, é preciso identificar o grau da doença. E nessa avaliação a gente vai trabalhar em cima da dificuldade da criança. Se for fala, se for comportamento, a gente vai trabalhar em cima disso. Quando for melhorando, a gente vai colocando em outras terapias. O acompanhamento de um fonoaudiólogo é um dos mais importantes. A criança, além de desenvolver a fala, também aprende a interagir e a demonstrar emoções. A linguagem é o que? É visual, tátil, né? Que ele vai pegar e ouvir o ser. Alguns não falam, mas a gente está sempre estimulando. O tratamento aqui no Amazonas é realizado em organizações não governamentais e associações. As famílias esbarram nas dificuldades em conseguir atendimentos e locais especializados. Por isso, um remédio essencial para o desenvolvimento da pessoa com autismo é o amor. Um dos profissionais disse para mim que eu só precisaria dar amor para ele. E que eu focasse numa coisa que ele gostasse muito. E foi o que aconteceu, né? O que não falta para ele é amor. Bacana, né? Sobre a falta de um remédio específico, que você viu aí na reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que a Risperidona 2mg faz parte da lista de média complexidade e que é de responsabilidade do governo do estado. Segundo a CENSA, o remédio vai ser incluído na lista de atenção primária da rede municipal de saúde. Mas isso ainda não tem prazo para acontecer. A Secretaria informou ainda que vai acompanhar o caso do garoto Átila, um dos personagens que você viu aí na nossa reportagem de hoje. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanharem. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho